Fala galera, começa agora mais um Anota aí Maninho, a sua agenda cultural do fim de semana. Nesta sexta-feira tem o melhor do pop rock com as bandas Overload e Jukebox no Boteco do Alna, a partir das 18 horas no Alnais. O uso de máscara é obrigatório para entrar e circular no local e as mesas são limitadas. Os ingressos podem ser comprados pelo aplicativo da Casa de Show. Já no sábado tem mais atração nacional aqui em Manaus. Michelle Andrade vai cantar o melhor do Pé de Serra no Copacabana. O evento também vai ter a atração de Alessandro Lima, Neizinho Carvalho, Toinho Forro Show e DJ Daniel Barreto. Para mais informações e reservas é só entrar em contato com um desses números. E no domingo tem Antônio Bahia, voz e violão para quem curte um bom samba e axé. O show vai ocorrer no Espaço Cultural Curupira Mãe do Mato, às 19 horas. O ingresso custa 10 reais e pode ser comprado pelo site simpla.com.br. Confere só esse recado. Olá, queridos seguidores do portal Amazonas 1. Eu sou o Antônio Bahia. E domingo, dia 30 de agosto, às 19 horas, eu espero vocês no Espaço Cultural Curupira Mãe do Mato, para a gente se reencontrar, cantar juntos e matar saudades. Um beijo. Obrigado. E essas foram as nossas dicas culturais para esse final de semana. Gostou? Então siga as nossas redes sociais para ficar por dentro de outras novidades. E até a próxima! Gostou?